Salve rapaziada, Anderson do canal você querendo. Rapaziada, tamo aqui com o jogo MC5 tá pra vocês aqui de volta aqui. Não sei nem o que eu vou falar rapaziada, na verdade mesmo é pra tá falando assim, que não teve live na sexta-feira. Hoje é sábado, vou postar esse vídeo aqui agora, quem puder tá vendo aí tá, que eu tive problema na quinta-feira e ontem na sexta-feira de curto. Aqui tive um probleminha, mas consegui solucionar rapaziada, a gente tava sem áudio tá, não tava funcionando rede nenhuma do PC. Coloquei umas placas off-board que fala no PC e resolvi pelo menos o problema de estar gravando o áudio da minha voz, tá? E o áudio do jogo, tá? Porque aí a gente não tem como ter certeza se ficou bom ou se ficou ruim, eu mando pro YouTube lá, deixo pra mim lá sem... Um modo particular ali pra mim, só eu posso ver, mas porém é chato pra caramba rapaziada, eu sou um cara meio desesperado. Não adianta eu fazer um vídeo desse e não ter noção do que eu tô falando, se tá saindo bom o áudio ou não, tá? Aí eu estarei uma plaquinha dessa aqui, ó, não sei se dá pra ver, dá som de blast, eu tinha algumas aqui, tá? Uma não, tem duas né, na verdade, uma tá no PC agora, tá? E pelo menos o som da voz, o som do PC eu já tô ouvindo, tá rapaziada? Vou tá dando um clique aqui, já tô ouvindo, tá? E vou tá fazendo uma partidinha aqui pra você que ainda quer jogar o MC5 e ainda não conhecia o Anderson do canal Você Querida, rapaziada. Tô aqui sempre, de segunda a sexta, com você aí, tá? Com live no canal e vídeos também aqui do MC5 também, sempre falando sobre as missões, sobre ganhar águia, como ganhar diamante, como pegar uma armadura, como fazer as missões, enfim rapaziada, tá? Não sou o cara mais forte do perito do assunto sobre o MC5, porém, tem uma rapaziada que tá sempre acompanhando as lives aqui, tá sempre lá nos comentários comigo aqui lá, comentando sobre o jogo, tirando dúvidas também, às vezes eu não consigo responder, eles respondem já um pro outro ali. Então, fica ligado no canal, se não é inscrito, se inscreve agora, já ativa o sininho agora e não perca as novidades aqui do canal. Então, eu tô sempre aqui, não é só com o MC5, tem vários jogos aqui, tá rapaziada? Rapaziada, rapaziada, eu tava olhando ali, eu tô ridículo aqui, eu tô vendo aqui que eu tô com... Toca por cima de toca, rapaziada, eu tô com frio do caramba, vocês veem que eu tenho mania de bater a mão e tal, porque eu não gosto de ficar com a mão gelada, porém, tá gelado pra caramba hoje aqui, rapaziada. Vou tá cortando aqui o vídeo, eu não vou muito longe, só pra tá dando esse recadinho que eu tava com problema de áudio aqui, tá? De visualização de câmera também, não tava funcionando, USB também não tava funcionando, não tava funcionando nada, rapaziada. Então, tô de volta aqui com as lives aqui do MC5 e de outros jogos, tá? Com problema de áudio resolvido, a gente tá de volta, vou tá gravando esse vídeo aqui agora há pouquinho aí, de 3 minutos aí no máximo, tá? E já agradecendo a você que deixou aquele seu likezão no começo do vídeo ou assistiu até o final, já deixa aquele like pra mim também. E compartilha com o Titio, com a Titia, no grupo do WhatsApp, no grupo da vovó do crochê, no grupo da fofoca, no grupo do futebol, do cabeleireiro, do papagaio, do cachorro. Enfim, rapaziada, compartilha com todo mundo aí, dá essa força pro André. Já ultrapassamos os 1.300 inscritos, rapaziada. A meta agora é bater os 1.400, agora... Aí, vamos ver até o mês que vem aí, né? Hoje estamos aí no dia 22, no sábado, aqui são 3h40 da tarde, vou tá finalizando esse vídeo, já vou tá postando pra você aqui que conseguiu resolver. É assim, rapaziada, eu tô desde ontem, eu não sei o que tinha dado, tal, pá, deu uns problemas com modem, problema de rede, com a internet, um monte de coisa. Porém, eu pensei que tava funcionando, falei, vou gravar live, aí tentei gravar um vídeo, outro, aí mexer na coisa aqui, deu problema. Porém, agora tá resolvido, rapaziada. Tá bom? Fica com Deus aí e até o próximo vídeo, não perca. Valeu, rapaziada, tamo junto, ó.